Senta e quatro anos de sucesso. Destaques, patrulha da cidade. Mais um inocente, comerciante atingida por bala perdida durante confronto entre PMs e vagabundos. Onde vamos parar? Polícia investiga a morte de jovem executado com tiro no rosto a poucos metros da casa na musema. Zona Oeste Sintiada. Bandido, BMW, escapa de cerco policial e abandona fuzil personalizado. Estudante se estressa com varão pregando a mensagem de fé no metrô. Aleluia! E Zé Ruel é gadunhado roubando cabos dentro da própria estação do trem. Meus amigos, essas e outras notícias serão destaques aqui no nosso programa que tá entrando tudo. Vambora, vambora, vambora. Ih, Lohane, hoje puxa o bonde, hein? Não, 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 vai, Lohane, vai, Lohane. Bailohane, vai, Lohane. Sou eu por apenas. Vamos, vamos, vamos! Eu não esqueça de você que não te amei, não te amei. Música Rua e crua, os fatos policiais do dia a dia, aqui na Patrulha da Cidade. Aumenta, aumenta, aumenta o volume do rádio em 96,5 aí no FM, aumenta aí, aumenta aí na grande rede, você vem me ouvindo, ouvindo e vendo, Patrulha da Cidade, alô você, alô você no YouTube, muito boa tarde, vem me ouvindo, muito, muito boa tarde, alô você nos canais 25 e 525 da Letra, alô pessoal da TV Max, alô Jorge de Bonet, alô, alô, Leozinho, alô, alô, ai, ela que tá ali também, não é, ela tá aí também, tal, tá, aê, como é que o nome dela mesmo, hein, a Yasmin, Yasmin, beijos, ai lá, viu, maravilha. Bom, a essa galera toda aí, vendo e ouvindo, ouvindo e vendo, Patrulha da Cidade, olha minha gente, hoje quinta-feira, hoje 14 de março de 2024, hoje é dia dos carecas. Será ou não será? Hoje é dia do vendedor de livros, alô você que é vendedor, alô, você que é vendedora de livros, muito, muito boa tarde, hoje é dia nacional dos animais, hoje é dia de salvar uma aranha. Olha, olha, que mal lhe pergunte, Jorge Pereira, muito boa tarde, que parada é essa de salvar a aranha, Jorge Pereira? Boa tarde, Belisário, galera da Patrulha da Cidade, eu acho que não era bem isso que o dia quer dizer não, rapaz. Não, não, não? Não, esse negócio é uma outra aranha, essa é caranguejeira, meu. Ah, Jorge Pereira, meu Deus do céu. Que tipo de aranha? Jorge Pereira, eu peço pra você clarear, e você complica. Porra, vovô, dá pra explicar que aranha é essa, vovô? Não é que eu tô pensando que eu gostaria de ter por pé, é aranha o aracnídeo mesmo, a bichinha mesmo. Nossa, a bicha. Ah, eu sou eu. Tá, mas pera, mas você tem que salvar, porque a espécie está indo embora, é isso? É porque a aranha tem o seu valor, né? Qual é o valor, vovô? Conseguir uma aranha é difícil, você, né? Os tentáculoszinhos, é difícil encontrar. É, aranhazinha com valor, né? Mas Jorge Pereira quer dizer que elas estão sumindo do mundo? Exatamente, estão sumindo do mundo, e é hora da gente prestar um pouco mais atenção nisso e dar uma cobertura pra que elas se reproduzam. É, mas qual é a vantagem de ter uma aranha em casa, por exemplo, Jorge Pereira? Não, vantagem de ter aranha em casa não, mas a gente tem que preservar os bichinhos animais. Sim, vem. Trata a aranha com carinho, por favor. A aranha tem algum benefício no universo, no mundo? Qual é o benefício, Jorge Pereira? Será que é o benefício? Apresenta o grande benefício. Na cadeia alimentar. Não tem de nada de aranha. Na cadeia alimentar. Vamos lá, Jorge Pereira. Vamos lá, o grande elenco, agora? Por favor. Não, amanhã, quando terminar. Amanhã, eu vou... Amanhã, Carol Silveira. Na hora da Cidinha. Já deu pra perceber que você não tem habilidade nenhuma com aranha, Jorge. Vamos lá, Carol Silveira, Fábio Máscara, Miguel Marques e Lick Oliveira. Os melhores do rádio, os melhores do rádio estão aqui na Super Rádio do Brasil. Ao meu lado, esse conhece tudo, daquelas aranhas lá de Madureira e Adjacentes. Garcia Duarte, muito boa tarde. Muito boa tarde, amigão Mário Belisario. Boa tarde, família Tupi, né? Uma viúva negra, por exemplo, tem o seu valor, né? Tem, né? Dependendo da idade, então, ó. Quando eu falei pra você, Madureira, ele começou a rir de você, hein, Garcia? É porque ele acha que ele conhece alguma coisa de Madureira. A sonoplastia é dele, senhoras e senhores. Grande figura da Zona F. Rapaz, a pista tá salgando lá. Calma a tua boca, velho. Esse velho tá maluco. Eu não dei do Garcia lá no Mumu, cercar de aranha, imagina. A sonoplastia é dele. Jorginho, epa. Epa. Cutuca, cutuca, cutuca. Porque a gente vai contar pra mim agora, atenção, atenção. Zé Ruel é gado, unhado roubando todos dentro da estação de trem. Ô, Garcia Duarte. Bota sentido nessa parada aí, meu amigo. Olha, é o que mais acontece, velho. E essa, por exemplo, foi na estação do Rio Achuelo, quando o mar de aranha, cheche lento, ele deu um jeitinho de subir, os caras sobem pelo muro igual uma aranha, né? Isso. E pulou a estação pra fazer o que não devia. É lá, maluco, aí hoje eu brinquei, hoje vai dar bingo, vou brincar mesmo, não tem ninguém, vou cortar esses cabos aqui todinho, papai. Rapaz, ele começou, corta dali, corta dacolá, né? Corta dali, corta de outro lado. Nisso, duas coxas do lado de fora, estavam batendo aquele papinho bem comum de mulher. Então, Marinha, nem te como, tu acredita que ele descobriu que eu peguei o amigo dele, o irmão dele, o primo também? Nossa, mas tu é animada, hein, Ritinha? Ai, eu sou, eu sou, eu tenho um instinto, né? Um negócio que me confunda, aquele calor que sobe, depois desce pra Laricinha. Ai, me domina, amiga, quando eu vejo, eu já tô lá engalfinhada no macho. Ai, tô achando que isso é espiritual. O mal tá te dominando, amiga. Tu pegou amigo, pegou irmão, pegou primo, pegou geral, né? Peguei o pai, peguei o tio também. Olha, só não deu pra pegar o avô porque não deu tempo mesmo, mas pode lembrar. Que família, hein? A pai dizem que elas andavam com pedra uma e na bolsa. Ô, gasto. Nisso, algo despertou a atenção de uma delas. E, 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 peraí, tem coisa errada ali, isso aí não é normal, não. O que, amiga? Essa minha compulsão? Não, não, aquele cara ali na estação, olha lá. Essa hora não passa trem nenhum. É mesmo. Que tu é quenga, né, amiga? Todo mundo sabe, né, Rita? Ai, eu me escondo, não. Mas a história ali é outra. Ah, vamos chamar a polícia, amiga, não tá certo, não. É, nem precisou, Berril, o grupamento de polícia ferroviária, tem coisa que acabou, mas ainda tem. Entrou no circuito e tirou de circulação, vacilando. Ô, polícia, perda, sai daí, larga tudo aí, pô, larga tudo aí. Caralho, tá de sacanagem, polícia aqui, rachuela aqui, depois das oito horas da noite, tá de sacanagem. A polícia não para, cidadão. Aqui é a polícia, vagabundo, desce daí, vagabundo. Ai, comandante, aqui, ó, o cara cortou cabo pra caramba. Polícia dá merda, toda hora ela supervia, ó, direto. Cis vacilão vai meter aí, ó, comandante. Aí, na moral, com todo respeito, aí, eu não tô matando ninguém, não tô destruindo ninguém, compadre. Eu também não tô assaltando, não, eu tô pegando esses cabos aqui. Aí, pô, sabe o que acontece? Nem vai fazer falta pra ninguém também, chefe. Não vai fazer falta, não. Vai não, pô. Vai, 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 com todo respeito, pô. Olha, Berril, esse vagabundo foi preso, exatamente, na estação do Rio Ajoelo, com quarenta metros de cabos cortados durante a operação, parada programada pelo grupamento de polícia ferroviária. Ah. Tá tudo registrado na 25DP, cê sabe, Beril, que esses caras que mexem com cabo, com fio, alguma hora acaba enrolado, né? É, eu entendo isso, Garcia. É bom pegar esse cabo e botar, olha aqui. Liga o microfone desse malandro. Ô, malandro, olha aí, o Sete, ou qualquer coisa aí. E quanto, esse cabo é teu? É meu, eu cortei, é meu. Quando eu não cortei, ainda era meu, eu acabei de cortar, é meu, porra. Olha aqui, o esculacho tá assim, a vacarização tá dessa forma, minha gente. Ô, cracuda, andando pra lá e pra cá, é gente cara de pau. Em Mesquita tem gente vendendo mercadoria roubada, aliás, não é só lá não, hein? Sem falar nos vagabundos que roubam cabo Ô Supervia Vamos parar com esse negócio Vamos fiscalizar esse negócio Vamos bora, vamos bora com tudo Vamos fiscalizar E essa Supervia também Isso é uma desgraça Na vida do trabalhador De tarde, de noite, de madrugada Ô meu Deus do céu A sensação que dá é que tudo que não presta Tá ali E ninguém pode dizer que eu tô mentindo Que eu tô mentindo alguma coisa Meio dia e onze, no Rio de Janeiro É a dona pista, hein? Patrulha da cidade Comando Mário Benizar Patrulhando a cidade Lucas Araújo Mais um inocente, minha gente Comerciante Atingido por bala perdida durante o confronto Entre PMs e criminosos Quem tem a informação é Lucas Araújo Lucas, muito boa tarde Fala Brissário, boa tarde pra você Boa tarde a todos que estão acompanhando A Patrulha da Cidade Aventavelmente Aventavelmente Mais um episódio De violência na Baixada Puminense Nós acompanhamos durante o amanhã Essa repercussão Do crime que aconteceu Com a dona De nove BPM O batalhão de Belfort Rocha Com traficantes Dessa região O Jardim Redentor E aí, Belisario O que que aconteceu? A dona de Erlene Quando ela percebeu Que os tiroteios Que os tiros Estavam sendo disparados Em direção ao local Onde ela estava Ela correu Só que tem um detalhe Ela correu em direção Pro local Onde os traficantes Estavam correndo também Meu Deus E aí os tiros Acertaram Dona de Erlene Só que tem um detalhe Nós conversamos hoje Pela manhã Com a filha dela A Adelaide A Adelaide contou Um detalhe pra gente Que nos chamou a atenção Os policiais Teriam impedido O socorro Pra dona de Erlene E aí a filha dela Tá pedindo justiça Vamos ouvir O relato da Adelaide Eu quero justiça Até porque Ela ficou baleada No chão Pedindo socorro Pedindo ajuda E os policiais Não deixaram fazer O socorro dela Então eu acho isso Uma injustiça Então eu quero justiça Pela vida da minha mãe Entendeu? Porque como aconteceu com ela Pode acontecer Com muitos daqui pra frente Como aconteceu com a menina De quatorze anos Em São João Sempre acontece com crianças Com pessoas que não tem nada a ver Então eu quero justiça sim Aí tá importante O relato da Adelaide Que é filha da dona de Erlene A delegacia de homicídios Da Baixada Fubilhense Já assumiu o caso Viu Belizade? As armas dos policiais Foram apreendidas E vão ser periciadas Ainda hoje Belizade? A gente ouviu aí A filha da dona de Erlene E a polícia Fala o que hein? A polícia A gente solicitou Uma nota oficial Pra polícia militar Mas até agora Essa resposta não foi passada Já falei aqui no programa Isso não dá certo Em lugar nenhum do mundo Esse modus operandi Aqui é antigo Eu sei o que tem de vagabundo Nesse Rio de Janeiro É uma enormidade Mas esse tiro, porrada e bomba Não dá certo Porque esses vagabundos Estão entranhados lá No meio do povo As pessoas simples As pessoas mais humildes Aí de um lado O vagabundo De outro lado A polícia Tiro, porrada e bomba Toda hora E a gente não sabe Pra onde correr Olha que situação Minha gente A gente não sabe Pra onde correr Por exemplo Essa senhora A dica aqui Se joga no chão Mas e aí Você quer se desvencilhar Daquele negócio Você quer sair fora Daquele negócio Aí ela correu Exatamente pro local Onde tava acontecendo O pipoco Olha que situação A minha solidariedade A família Da dona Dirlene E eu fico aqui Que a divisão de homicídios Lá da região Da Baixada Fluminense Possa esclarecer Possa aclarar O que foi que aconteceu Nesse tiro, porrada e bomba De novo E isso não dá certo Em lugar nenhum do mundo Esse módulo dos operantes Meio dia e quinze no Rio Alertando Prevenindo Ajudando a combater o crime Patrulha da cidade Patrulha da cidade Cidade Oferecimento OSB Hospital Santa Beatriz Oftalmologia A alcance de todos Dois meia dois meia oito mil Tem problemas na visão E está sem plano de saúde Conheça o cartão afinidade OSB São mais de cento e vinte mil pacientes ativos Utilizando esse benefício Desde dois mil e cinco Sem taxa de adesão Mensalidade Sem limite de utilização Perfeito pra você E toda a sua família Agende já Central de atendimento E o WhatsApp Dois meia dois meia Oito mil Dois meia dois meia Oito mil Vantagens em todo O tratamento oftalmológico Não tem plano? Faça o cartão afinidade OSB Páscoa da economia Sua mesa cheia Com muito mais economia Promoções de quinta-feira A cem quilo Dezenove e noventa e oito Carré quilo Treze e noventa e sete Fígado bovino Quilo Seis e noventa e sete Mocotó Quilo Cinco e noventa e nove Coxa com sobrecoxa Quilo Cinco e noventa e sete Calabresa Seara Quilo Dezessete e noventa e oito Quali um quilo Quinhentos gramas Sai por seis e quarenta e nove Tixam Dois ponto dois quilos Um ponto três quilos Sai a nove e noventa e oito Detergente ODD Um e setenta e cinco No app O Qualistade apresenta Dia quinze de março Rodrigo Santana No festival Humor contra a Taca Dia dezesseis de março Flávio Venturini, Loborges e Beto Guedes Comemorando os cinquenta anos da música de Minas Ingressos em qualistade.com.br Consulte a classificação indicativa no site Se vira o seu olhar A Saborear é uma marca de salgados crocantes por fora e macios por dentro Saborear é ideal para aquela reunião em família, com amigos e para aquela ocasião especial A Saborear tem bolinho com bacalhau, bolinho de queijo e de recheado, churros com doce de leite Hum, coxinha com requeijão Se é pra festejar, festeje com Saborear Saborear Quem prova, não troca Tá precisando proteger o seu veículo? A Alamo Benefícios tem a melhor solução pra você Não importa a sua idade, a região onde você mora ou quanto tempo você dirige Na Alamo é tudo sem burocracia e com muita qualidade e credibilidade Tem proteção veicular, assistência PET, telemedicina e agora mais um benefício incrível Descontos no seu combustível Na Alamo é assim, tudo é prático, é feito de forma justa para oferecer o melhor Ligue quatro mil um nove três nove Quatro mil um nove três nove Alamo, a gente faz melhor porque ama o que faz Semana da Beleza Guanabara Hoje em promoção nos supermercados Guanabara Kit Pantene Well, serve dezoito e setenta e cinco Kit Neutroxol Colene, nove e noventa e oito Niverosol, sete e noventa e nove Prontas Baby Sec Premium Mega, vinte e nove e noventa e oito Escova Dental Classic Comfort, noventa e nove centavos Aproveita as ofertas do Festival da Limpeza Guanabara Vai lá! Parabara tudo por você Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato Oferecimento Inter, todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves Vem pro Inter Se você ama seu carro, você é Alamo Benefícios Proteja seu veículo e tenha mais um benefício Até setenta por cento de desconto em consultas e exames e a telemedicina Ligue quatro mil um nove três nove E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio Acesse calas ponto com ponto BR e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você A informação chegando com ele, Samuel Corrêa Samuca, muito boa tarde Muito boa tarde, Belisário, boa tarde pra você Ligado aqui na patrulha da cidade, uma boa quinta-feira pra todo mundo Trânsito lento na Avenida Brasil, no sentido do Zona Oeste Ali na altura de Ramos, um pouco depois do Brigadeiro Trompowski Ainda há pouco a pista central estava ocupada por conta de um carro da polícia que enviçou Já foi rebocada e há tendência que melhore o trânsito pra quem vai em direção ao Guadalupe Deixando ali bons sucessos em Manguinhos com o passar das horas A movimentação agora ainda está um pouco mais lenta na altura do Parque União Depois da passagem ali pelo trecho do carro onde estava enviçado da polícia Já com o trânsito melhor Você que vai pro centro pela Brasil, situação está boa ali na chegada a Ramos Bom sucesso, tem dificuldades próximo à linha amarela Bradesco Segura Equipamento Musical Cobertura em todo o país e até no exterior Bradesco Seguros com você sempre Outras informações na Patrulha da Cidade Patrulhando a Cidade Dalisson Martins Meio dia e vinte no Rio de Janeiro, meio dia e vinte Atenção aonde que a gente vai parar minha gente A polícia investiga a morte de jovem executado com tiro no rosto a poucos metros de casa na Musema Ô Thalisson, muito, muito boa tarde Tudo bom Belisário, boa tarde pra você, boa tarde os ouvintes ligados na Patrulha da Cidade Isso mesmo, na Polícia Civil está investigando o que teria motivado o assassinato do jovem de vinte anos O Douglas Ribeiro Duarte Como você disse, ele foi morto com um tiro no rosto a alguns metros de casa na Musema, zona oeste do Rio Hoje, o Belisário, muito emocionados Os parentes de Douglas estiveram no ML, ainda sem acreditar no que aconteceu De acordo com os familiares, o Douglas era um cara trabalhador, motoboy, ali no restaurante do pai dele Tinha uma vida confortável, havia acabado, inclusive, de chegar de uma viagem do Ceará Frequentava diversas boates da Barra da Tijuca Passeava de jet ski, andava sempre muito bem arrumado, sempre alinhado Gostava também de andar com o carro do pai dele, que era um carro, né, um carro de luxo Um carro bacana Um carro legal Era também ajudado financeiramente pelo pai, o pai ajudava ele O pai morava aqui no Rio de Janeiro? Na Musema Não, na Musema também, o pai dele é dono do restaurante na Musema, lá dentro Ah, o pai dele é um empresário desse ramo aí de restaurante E a família morava, portanto, na Musema Na Musema também, mas tinha um poder aquisitivo bom Mas por quê? O que foi que aconteceu, Thalesson? Então, vamos até ouvir um trecho do pai da vítima que ele pediu Ele tá muito emocionado, pediu pra gente não dar o nome dele, a gente respeita, é lógico Mas ele falou sobre o crime e que até agora ele não entende o que aconteceu Vamos ouvir Eu não sei porque aconteceu isso com ele, eu não consigo entender até agora Tô vendo a imagem do meu filho no chão Tava trabalhando quando eu soube da notícia Eu tô aqui, eu não consigo ver a esposa, tá em choque, não acredito ainda Não acredito no que aconteceu ainda O senhor sabe como é que ele foi morto? Hã? Como é que ele foi morto? O senhor sabe dizer? Foi executado, tomou dois tapas na cara e tomou dois tapas na cara e ele se assustou Acho que ele correu, correu atrás dele e executaram ele mais na frente Então resumindo, Belisário, o rapaz tinha acabado de chegar com o carro do pai Dois homens em cima de uma moto, deveriam já provavelmente estar perseguindo ele sem ele saber Bateram na porta de casa Será que foi vagabundo miliciano lá da região, hein? Vou até explicar, só pra te dar esse detalhe Bateram na porta, ele abriu Rapaz apontou a arma, ele se assustou, saiu correndo, eles foram atrás com a moto E deram um tiro no rosto dele, né? É o que já chama atenção, um tiro só, no rosto Geralmente uma execução, a gente tá fazendo isso há um certo tempo, né Belisário? São mais tiros, né? É o que o povo chama, quando acontece, quando o povo, um tiro no rosto, como eles falam, na cara É o esculacho, não é isso? Isso, perfeito E como você disse, ali a região, Belisário, no momento é dominada pelo tráfico Mas a milícia está tentando invadir ali Já foi dominada pela milícia, hoje é pelo tráfico E eles tentam invadir Ontem, inclusive por conta da morte do Douglas Os moradores realizaram ali um manifesto, né? Na rua, chegaram a fechar a estrada de Jacarepaguá Causou bastante tumulto ali na região O que não é muito comum Quando alguém é morto, geralmente por traficantes ou policianos Entendeu? Geralmente acontece isso, né? Quando a polícia militar ou a polícia civil acaba executando alguém na região É o que chama atenção Nós conversamos com a família Que tava bastante assustada Porque não tá entendendo direito o que aconteceu Mas um dos parentes contou pra gente o seguinte Que eles tem um restaurante lá dentro Tem um certo poder aquisitivo Interessante, chama atenção E o restaurante tá vendendo muito O restaurante tá bombado Tá bombando E aí eles suspeitam Quem vai ter que descobrir isso é a polícia civil Que já está investigando o caso Que alguém possa ter encomendado a morte do jovem pra atingir a família Isso é uma versão que a família acredita Mas que a gente não tem como confirmar E só a polícia civil vai poder contar essa história Evidentemente tem que ser investigado A minha solidariedade, imagina, pra um pai Viu um filho de vinte e poucos anos Tô vendo aqui Bota o garoto aí Novo, gente Olha só, cheio de vida Trabalhava com o pai O restaurante é familiar e tal E de uma hora pra outra Dois aí numa motocicleta Descem, dão um tiro no rosto do garoto Minha gente Vinte anos de idade A minha solidariedade Esse pai e essa mãe E antes deu dois tapas no rosto também Que chama atenção Levou dois tapas e mais o tiro no rosto, né? Então a minha solidariedade A mãe, o pai, a essa família E um pedido aqui Ao pessoal da Homicídios aí, né? Por favor, vamos desvendar esse negócio, né? Vamos observar isso Vamos desvendar esse negócio Porque não dá, meu amigo Olha, tá difícil nesse Rio de Janeiro Tá brabo Principalmente nesses locais Principalmente Ora é vagabundo miliciano Ora é vagabundo traficante Ora é vagabundo traficante Ora é vagabundo miliciano Uma tristeza O que acontece na Musema, hein, minha gente? Patrulha da cidade Comando Mário Berivan Olha, você já ouviu falar sobre a melhor maneira de economizar no dia a dia? Não, não, não estou falando sobre privações, né? Essa coisa que o Silo Neves faz Assim de ser pão duro Não, não estou falando nada disso Eu estou falando de desconto real Para você e a sua família E quem dá essa dica É o nosso querido Vanderlei Vanderlei, muito boa tarde Como vai, meu amigo? Boa tarde, Belisário Cada vez melhor Porque, olha, a família Bonaví está aumentando, né? À medida que a gente vai falando Os parceiros vão procurando E vai ampliando essa rede de benefícios Representa desconto Não é cartão de crédito Ah, estou com o nome no SPC Se preocupa, não Porque não é cartão de crédito que a pessoa se endivida É ao contrário É um cartão que você não paga anuidade É um cartão que não tem igual plano de saúde Tem carência Tem que esperar três, quatro meses de saúde E aí, você está ali, precisa de um exame De uma consulta com especialista Com o cartão Bonaví fica mais fácil É desconto para toda a família E tem proteção, inclusive, para o animalzinho, o pet É verdade Agora, me contaram também, Vanderlei Que quem tem o cartão Bonaví Tem excelentes benefícios Até na hora de cuidar da autoestima É estética, é beleza E tudo isso também é importante para o nosso dia a dia, né, meu amigo? Também é importante Quantas vezes a pessoa acaba priorizando outras coisas Contas e vai esquecendo, né? Os homens estão vaidosos As mulheres Então, assim, ó Tem clínicas de estética Tem salão de beleza Tem lugar para fazer massagem terapêutica Tem spa, né? Que é para a pessoa estar muito estressada Vai lá, tira o dia de beleza As noivas que vão casar Que tem aquele dia de noiva Tem todo esse serviço Então, é muito importante É uma ampla rede Quando a pessoa se associa Ela vai receber um aplicativo E ali na palma da mão Ela pode pesquisar Quer reformar a casa Quer cuidar do carro Tem desconto em tudo Atenção, o telefone para você ligar É esse aqui É bom você anotar, meu amigo Você também, minha amiga Zero oitocentos Zero dez Dez Quarenta Vanderlei sempre chegando com presentinhos aqui Para os amigos e amigas da Rádio Tupi Deixa eu apresentá-los Senhoras e senhores Ô, Leozinho, fecha aqui com a gente Isso aqui, atenção Fecha Atenção O vermelhinho é o quê, hein, ô Vanderlei? É a caixinha de som Uma prova d'água Olha, com bluetooth Uma potência Maravilha E esse aqui, o quê que é, hein? Aromatizador de ambiente Coloca uma essência ali Sai uma com água Sai uma fumacinha Deixa no ambiente Além de ser bonito Ainda aromatiza o ambiente Maravilha Então a galera vai ligar agora Vai ligar Vai escolher Um dos dois É presente pra você que ligar agora Vai fechar lá com o cartão Bonaví Cinquenta por cento na taxa de adesão Zero oitocentos Zero dez Dez quarenta Olha o telefone pra você ligar Zero oitocentos Zero dez Dez quarenta A Rádio do Rio Super Rádio Tupi Um oferecimento Dom Atacadista Orgulho de ser do Rio de Janeiro Tupi Notícias E as últimas da hora As notícias Chegando com ela Valéria Marques Oi Valéria Muito boa tarde Oi boa tarde Mário Belisário A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro Divulgou nesta quinta-feira Que o Estado registra quase cento e trinta mil casos prováveis de dengue Dados atualizados do número de óbitos causados pela doença Subiu para quarenta Volta Redonda no sul fluminense Lidera com seis mortes Em seguida vem a capital e resende no sul do estado com quatro casos E Macaé no norte fluminense e Rio das Ostras na região dos lagos com três A biblioteca pública conhecida atualmente como Biblioteca Parque Estadual Completa cento e cinquenta e um anos nesta sexta-feira O equipamento cultural ligado à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro Conta com um acervo de mais de cento e setenta mil exemplares E realiza o empréstimo de cerca de novecentos livros por mês A Biblioteca Parque Estadual funciona de segunda a sexta-feira das dez da manhã às cinco da tarde Na Avenida Presidente Kennedy no centro Estação Carioca do Metrô recebe evento em celebração ao Mês da Mulher Em comemoração ao Mês da Mulher A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Por meio do programa Empoderadas Realizou uma ação nesta quinta-feira Aqui na Estação Carioca do Metrô Amanda Becker, palestrante do programa Empoderadas Contou mais detalhes das ações realizadas Nós programamos essa ação, principalmente Com falas dentro dos vagões femininos No horário exclusivo para as mulheres Lembrando a elas o porquê que aquele vagão é exclusivo Devido a diversos tipos de crimes de importunação Que infelizmente as mulheres sofrem no dia a dia dentro dos vagões Na quinta-feira da semana que vem A ação do programa Empoderadas Retorna à Estação Carioca do Metrô Das sete e meia da manhã até às onze horas da manhã Tia Leal para o Tupi Notícias Agora na rua Santa Luzia, no centro do Rio Céu Claro Temperatura de vinte e oito graus Tupi Notícias e as últimas da hora E segue a Patrulha da Cidade Informação, esporte e emoção Tá tudo aqui, super rádio Tupi Páscoa do Dom, os preços mais doces pra você Peixe salgado tipo bacalhau sai de quilo trinta e seis e oitenta Alcatra frigo e peça quilo vinte e sete e noventa Coxa sobre coxa com dorso, rica quilo cinco e oitenta e quatro Açúcar caravelas um quilo três e noventa e nove Arroz picó cinco quilos vinte e um e noventa e oito Feijão preto carrija um quilo sete e setenta e nove Kit shampoo mais condicionador, pantene dezoito e setenta e cinco Cerveja Itaipava, lata duzentos e sessenta e nove ml e um e oitenta e nove Economizar é fácil no Dom Atacadista Beba com moderação A semana do consumidor Real Pax chegou De onze a quinze de março Assine Real Pax Escolha um presente pra usar por um ano Serão duas opções pra você escolher uma Planos a partir de um e cinquenta Sem taxa de adesão E sem limite de idade Aproveite a semana do consumidor Ligue agora Zero oitocentos sete zero três zero dois três meia Eu vou repetir Zero oitocentos sete zero três zero dois três meia Real Pax Gente cuidando de gente Em dois mil e vinte e quatro A Chinesinho completa cinquenta anos de história Uma história de dedicação e amor Que começou em mil novecentos e setenta e quatro Hoje a Chinesinho agradece a você cliente Por todos esses anos de fidelidade E por nos permitir estar presente em seus lares Por gerações e gerações Participando dos momentos mais deliciosos De sua família Seja no café da manhã No almoço, no jantar Ou naquele churrasco de domingo Chinesinho Há cinquenta anos Toda casa tem Chinesinho Toda casa tem Eu só quero é ser feliz Cuidar da minha saúde Com o plano que eu sempre quis E poder me orgulhar De consultar os hospitais Exame quando eu precisar Levesaúde ponto com ponto BR É tempo de Páscoa no Multimarket Cadastre-se no clube E sabore em cada momento Somente hoje Contra filé, peça inteira Quilo vinte e nove e noventa e oito Coxa com sobrecoxa com dorso congelado Quilo cinco e noventa e sete Fígado bovino, quilo No clube cinco e noventa e oito Carreço hino congelado, quilo Treze e noventa e oito Tequito e Ceara, tradicional um quilo No clube dezesseis e noventa e oito Linguiça para churrasco perdigão, quilo No clube treze e noventa e oito Multimarket, o seu amigo do bairro Páscoa super bom com muitas ofertas pra você Linguiça perdigão, granel, quilo Quatorze e noventa e oito Teito de frango interfolhado, corte quilo Treze e noventa e oito Fígado bovino, corte quilo Seis e noventa e oito Refrigerante Coca-Cola, um litro e meio Seis e quarenta e oito Spaten, puro malte, lata Quatrocentos e setenta e três ml Quatro e quarenta e oito Beba com moderação Ofertas até vinte de março Super bom, faz parte da sua vida Patrulha da cidade Oferecimento, OSB, Hospital Santa Beatriz Optalmologia ao alcance de todos Dois meia, dois meia, oito mil É tempo de Páscoa no Multimarket As melhores ofertas para você Saborear cada momento com a família Da entrada, a sobremesa Do bem-vindo ao abraço de despedida Cadastre-se no clube de desconto em Clube Multimarket ponto Quero Vantagens ponto com E aproveite para pagar ainda menos Multimarket, o seu amigo do bairro Patrulhando a cidade Ciro Neves Tá mole não, hein? Zona Oeste, sitiada, bandido BMW, olha o nome do vagabundo BMW, escapa de cerco policial E abandona um fuzil todo, todo, todo personalizado Ciro Neves, muito boa tarde Boa tarde, Belisário, é isso Tiroteio nessa madrugada, pouco depois das quatro da madrugada Nas proximidades da estação BRT Tanque Envolveu policiais militares E um bonde do traficante Juan Bueno Malta Ramos O BMW Envolvido na morte dos três médicos ortopedistas Lembra? Num quiosque na Barra Em outubro do ano passado Pois é Policiais interceptaram o carro Suspeito ali na Geremário Dantas Só que eles não pararam, meu amigo Foi o cerco policial Tiroteio Até a chegada ali do tanque Na rua Cândido Benício Próximo ao BRT Os bandidos bateram com o carro Um criminoso morreu O outro baleado segue sob custódia No hospital Lourenço Jorge E esse bandido BMW Um dos mais procurados atualmente Conseguiu dar no pé Fugir Ali tem a covanca Ali tem batomuxa Ali tem várias comunidades Então ele conseguiu fugir Ficaram pra trás Dois fuzis Que foram apreendidos Inclusive um aí personalizado lá Com o nome dele BMW Vendo aqui Rapaz Olha É um fuzil Eu vou te contar Olha só Mas o Ciro Neves E aí Quer dizer que ele conseguiu Dar no pé Mais uma vez fugiu Portanto os policiais Aprenderam então Dois fuzis E também duas granadas Também na zona oeste Do Rio de Janeiro A polícia civil Conseguiu localizar Um veículo Na Vila Kennedy Com três fuzis Três pistolas Cinco rádios de comunicação A polícia sabe Que a Vila Kennedy Tá tentando Os traficantes lá Daquela região Invadir a comunidade Da Carobinha Em Campo Grande Que é dominada Até então Pela milícia Então a polícia sabe Que tava arrumando Um bonde lá na Vila Kennedy Justamente Pra tentar invadir a Carobinha E esse armamento Encontrado com o tráfico De drogas lá da Vila Kennedy É guerra na zona oeste Pista tá salgada lá Pista tá salgada Na região Não tá mole não É vagabunda Dá com pau Ora vagabundo Traficante Ora vagabundo Miliciano Polícia dando tiro Pipoco pra lá também Correndo atrás deles E aí O mais grave É a população No meio de tudo isso Uma tristeza Até quando Até quando Quando é que A zona oeste Vai ter um alívio Vai Quando é que a gente Vai poder respirar Eu sou de uma época Meu caro e bom epa Que a gente chegava Em Campo Grande Era uma maravilha Em Santa Cruz Em Bangu Em Realengo Olha eu vou te contar Hoje Você chega numa rua Será que pode? Será que não pode? Será que tem que falar com alguém? Olha que tristeza isso Minha gente Então quando a gente coloca Aqui na manchete Zona oeste Sitiada A gente não está inventando nada A gente não está contando mentira nenhuma E ninguém pode dizer Que eu estou aumentando alguma coisa aqui Que eu estou mentindo Essa aqui é a grande verdade E não é só a zona oeste não hein O nosso ir e vir Está comprometido Nesse Rio de Janeiro É vagabundo A dar com pau Até quando hein Até quando minha gente Patrulha da cidade Comando Mário Belisar O trânsito Agora O nome dele é Caio Ramos Caio muito boa tarde Como vai? Boa tarde Belisar Boa tarde pra toda a família Tupi Tudo certinho E aí Caio Me conta como é que está a movimentação Agora na cidade hein Bom Belisar Antes do panorama do trânsito Uma informação que acaba de chegar Em Belisar Atenção Corpo encontrado Próximo a um condomínio Ali na rua Professor Santos Moreira Em Vargem Pequena Na comunidade Cesar Maia Homem ainda não identificado Com marcas de tiros Esse corpo foi encontrado Numa área de mata Perto desse condomínio Na comunidade Cesar Maia Policiais militares E policiais civis No local Fazendo a perícia ali Atenção então portanto Esse corpo encontrado Agora há pouco Belisar A informação aqui Na patrulha da cidade Aconteceu A patrulha informa E aí A movimentação na cidade Agora sim Belisar Falando sobre a Avenida Brasil Motorista que segue Na pista central Vai encontrando retenções Na altura da maré No sentido centro do rio Mais um fluxo intenso De veículos mesmo Passando por esse trecho Nesse horário Linha amarela Apresenta retenções No sentido fundão Entre a Avenida Jeremário Dantas Até o acesso Pela estrada do Pau Ferro Por conta de um acidente Entre dois veículos Que aconteceu pouco depois Ali das onze e meia da manhã Passou desse trecho Aí tudo tranquilo Linha amarela No sentido fundão Redobrar a atenção Na altura da estrada do Pau Ferro Belisar Deixa eu chamar a atenção Da galera lá de colégio Alô meus amigos Minhas amigas de colégio Os bairros vizinhos também A empresa do meu querido Marcelo Manhãs Assessoria Previdenciária Estará em consulta gratuita Amanhã sexta-feira Quinze de março De nove da manhã Até as duas horas da tarde Na associação de moradores Do Parapedro Na rua Vitalino Ribeiro Número vinte Em colégio Se você tem sessenta e cinco anos Ou mais e nunca contribuiu o suficiente Para se aposentar Saiba que você tem direito A um salário mínimo por mês Aposente-se já Luas idoso Luas deficiente Atenção hein É amanhã sexta-feira Quinze de março De nove da manhã Às duas horas da tarde Na associação de moradores Parapedro Ali em colégio Todo mundo lá hein Cê sabe que o Marcelo Manhãs É o melhor amigo dos aposentados Atendimento gratuito Olha o telefone pra você ligar Zero oitocentos Três zero cinco Vinte e noventa Ô Caio E aí Previsão do tempo O sol apareceu hein Apareceu Belisario Já começou a esquentar Um tempo bem mais abafado Do que nos últimos dias Céu aberto Sol a pino Hoje máxima de trinta e quatro graus E tá pra chegar Uma onda de calor A partir de sexta-feira Temperaturas quase na casa Dos quarenta graus Hidratação e protetor solar Pra ninguém ficar passando mal É isso aí Neste exato momento Aqui no centro do Rio de Janeiro Do coração pulsante Da Rádio Tupi Os termômetros Marcando vinte e nove graus Patrulha Da cidade Sai, sai Todo poder das trevas Sai, sai, sai Minha fé você não leva Sai, sai Todo poder das trevas Sai, sai, sai Minha fé você não leva Estudante se estressa Com o varão pregando A mensagem de fé No metrô Garcia Duarte Pois é, Beli O que era fazendo Fechou a porta Olha aí É isso aí Morre que dá É isso aí Essa aconteceu no metrô Que partiu sentido Jardim Oceânico É pra onde moram os ricos É uma jovem Muito preocupada Estava sentada Compenetrada Fazendo o que quase Ninguém faz mais hoje Sabe o que ela tava fazendo Dá pra acreditar, Beli? Lendo um livro Ai meu Deus do céu Tô tão cansada Quase eu não estudei ontem É minha filha Tem que se dedicar Né filhinha Pra conseguir os objetivos Tem que se dedicar Ai ontem eu tive estágio de manhã Também trabalho de tarde E ainda faço faculdade à noite É muito puxado Que luta hein minha mochinha Que luta Pois é E ainda se eu não tirar uma nota Acima de oito Eu perco a bolsa Eita danada Olha Beli Que situação hein Tem bolsa pra tudo hoje Mas enfim Nisso Olha aí Abriu a porta No Largo da Carioca Entra um jovem Com uma bíblia Enorme Toda encebada Embaixo do zumbaco Camiludo Pra aquelas páginas coladas Paz do senhor amados Paz Ô velho Ô velho Pera de puxar assunto aí Com a moça aí do lado Viu? Eu hein Daqui a pouco Ela vai reclamar de assédio Viu velho babão Para de reclamar velha Tá de sacanagem A garotinha tem idade Sem minha filha Ai eu não sei Eu não sei Eu não sei Que esses velhos bobos aí Gostam tanto de novinha Ô senhora Faz favor de parar de gritaria Deixa eu estudar Daí é folgada Amados Amados Um minuto da atenção em vocês Aleluia Eu vim falar do amor De Zuzuz Falar que o fim está próximo Não Temos que buscar a glória Isso já é Aleluia Perdeu varão Já estamos aí no capete Já gatinho Não meu amigo Não é a glória Estação da glória Ah tá Como foi dito no carnaval Pela Gret O apocalipse tá chegando Zuzuz está voltando Calma aí Peraí Seu pastor Peraí Peraí Quem disse isso Foi a baby do Brasil A baby com o joelho Olha aqui Pastor O mundo vai acabar Se você não calar a boca E me deixar estudar Olha o inimigo Olha o nosso elevador Como disse eu A Josué Não fui eu Que ordenei a você Seja forte E corajoso Aleluia Não se apavore Nem desanime Pois o senhor Seu Zeus Estará com você Por onde andar Aleluia Mas você tem que andar No metrô hoje Olha aqui Eu gostei do mocinho aqui Entendeu Tu não tem direito De falar com ele Assim não É verdade gente Ele é lindinho Poderia fazer uma oração No novo dia aqui Ô varão Aparta-te do mal Isso E do caminho tortuoso Dos que são tortuosos Nas suas veredas E nicos Nas suas carreiras Aleluia Ele grita Ele grita É proibido pregar no trem Eu faço a devocacia Isso é lei Tá na lei Ô mocinha Ô mocinha Mocinha Pelo amor de Deus Deixa o rapaz aí Espalhar o amor de Deus Aqui pelo vagão Moça Olha pra mim moça Presta atenção Fala Guarde nas tábuas Do seu coração Tá bom A única lei que tem valor É a lei de Zeus Tá escrito em Coríntias 2 Flamengo 4 Agora Eu é que vou me espalhar Tira esse pregadorzinho De Araque daqui A fora Mas agora É a menina que grita É a menina que estuda É o rock Que é o rock Que é o rock Que é o rock Que é o rock Meu Deus do céu Você sabe que onde tem um pregador Tem uns 4 capirotos Porque o pregador tem roupa molhada Às vezes se disfarça de estudante De estagiário De trainee Olha, populares simpatizaram com o jovem pregador E a moça que gosta de estudar Porque é que você me entende Foi pro outro vagão Praticamente expulsa Que o vagão masculino chegue no metrô também Olha aqui, moçada Atenção, atenção Vamos respeitar o espaço do outro Imagina se o pastor O padre O pai de santo O budista O espírita Começar a falar de suas crenças Pra todo mundo no metrô Vai ser o trem da confusão, né minha gente? Ô meu Deus do céu Agora, mocinha Eu fico aqui na torcida Que você consiga fazer uma boa prova, tá? Pode deixar Vou dar tudo de mim Isso Por incrível que pareça Eu acho que o povo não gostou Obrigada Do pastor, hein? Aleluia A volta vazia A palavra final A palavra final, pastor Eu determino a vitória de cada um Que estiver ligado na patrulha da cidade Eu recebo São vencedores no altíssimo Eu recebo Eu recebo Isso aí, amém Eu também recebo Isso aí, amém Isso aí, amém Aleluia 46 no Rio de Janeiro Se o inimigo Força Ele vai quebrar tudo Ele volta pra cair o mal Ele não tem poder aqui Ô glória Ô filho Tá bom, né pastor? Tá bom, né pastor? Tá bom, né pastor? A história vai quebrando Deus Vem quebra tudo Deus Vem quebra tudo Deus Quebra o diabo pelo bem Vem da vitória O povo seu A vitória da cidade Ah, minha gente Treze minutos pra uma No Rio de Janeiro Tô falando pra você É no metrô É no trem É no ônibus Não é mole, não Tô te falando, rapaz O Vanderlei tá de volta Pra falar do cartão Bonaví Você já conhece? Cartão Bonaví O nome é cartão Bonaví Ô Vanderlei Rapaz Não é um cartão de crédito Isso aí É um cartão de vantagens Né, o Vanderlei? É verdade O Belisario é um cartão de benefícios E cada dia que passa Tá aumentando Representa desconto Imagina você que vai fazer A sua compra do mês Ah não, mas eu compro Toda semana Picadinho De qualquer forma Você vai comprar mais Vai render mais o dinheiro Porque quanto mais desconto O dinheiro rende Né, Belisario? Ah, isso Picadinho é bom demais Olha só Um picadinho A essa hora Uma farofa E ali botam Uma farofinha Uma banana Ah, meu Deus do céu Que beleza O Garcia Duarte Acho que tem que ter vagem Se tiver vagem Não é bacana Portada diagonal Ai, meu Deus Que frescura Como se fosse um macarrão pene É uma vagem pene O Garcia Para que esse negócio De macarrão maluco aí Eu, hein Olha aqui Bom, mas é uma maravilha A gente vai no supermercado Tem desconto A gente vai na farmácia Tem desconto A gente quer se divertir No final de semana Tem desconto, né, Vanderlei? Tem desconto, vai no pagode Tem um show Tem um espetáculo Você vai ter desconto Agora, o detalhe O que é O que pesa Consultas, exames Às vezes você tem que fazer um exame Você tá esperando há muito tempo Não, com esse desconto Do cartão Bonaví Você marca a agenda E vai, Belisario É uma maravilha Inclusive Às vezes A gente tá meio Borocochô De noite, de madrugada Quer uma consulta médica O posto lá tá fechado Ou então Puxa vida Chegar no hospital Agora um montão de gente Pode fazer a consulta online É a telemedicina Isso é muito importante Pra quem tem criança pequena Isso Você não tem que sair Carregando de madrugada Pedindo até pro vizinho Alguém levar você Com o cartão Bonaví Você vai receber um aplicativo também Que tem tudo ali, ó Na palma da mão E não tem carência Então pegue o telefone Me ligue agora Zero oitocentos Zero dez Dez quarenta E peça o cartão Bonaví Atenção para os promocionais Deixa eu apontar pra todo mundo Atenção O Leozinho Fecha aqui com o amigão Mário Belisario Olha aqui Olha que maravilha O vermelhinho é A caixinha de som A prova d'água E aí é presente, hein? Maravilha Aqui do lado esquerdo A minha esquerda é Aromatizador de ambiente Coloca uma essência ali Um pouquinho d'água Sai aquela fumacinha É interessante até pra ter no quarto Quem tem criança O inverno tá chegando, hein? Muito bem Então você vai pegar o telefone Vai ligar agora Zero oitocentos Zero dez Dez quarenta O Vanderlei E aí, hein? Qual é a vantagem de ligar agora Neste exato momento, hein? Se ligar agora Vou liberar cinquenta pessoas Que não vão É, pelo amor Bota cem, né, meu irmão? Cem, 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 cem Cem pessoas pra ligarem agora Cinquenta por cento de desconto Não tem carência E não é só pra você, não Você faz E vai ser pra toda a família Zero oitocentos Zero dez Dez quarenta É agora, minha gente Zero oitocentos Zero dez Dez quarenta Ai, nossa Eu tô tão preocupada O que aconteceu? Ai, meu filho Vai voltar sozinho pra casa hoje Jana Ainda são seis horas da tarde Relaxa E você contratou o Veri Suri, lembra? Com as chaves inteligentes Dá pra ver pelo aplicativo Qual horário ele chegou Alarmes Veri Suri Ligue agora mesmo Para zero oitocentos Dez dez Três Três meia zero Ou acesse Veri Suri ponto com ponto BR E garanta até quarenta por cento De desconto Protegemos O que realmente importa Páscoa da economia Sua mesa cheia Com muito mais economia Promoções de quinta-feira A cem quilo Dezenove e noventa e oito Carré quilo Treze e noventa e sete Fígado bovino Quilo Seis e noventa e sete Mocotó Quilo Cinco e noventa e nove Coxa com sobrecoxa Quilo Cinco e noventa e sete Calabresa Seara Quilo Dezessete e noventa e oito Quali um quilo Quinhentos gramas Sai por seis e quarenta e nove Tixam Dois ponto dois Quilos Um ponto três Quilos Sai a nove e noventa e oito Detergente ODD Um e setenta e cinco No app Tudo pra você Reconomizar mais Quem tá no Rio Tá 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 na Tupi Guarabara Hoje em promoção nos supermercados Guarabara Tixam Quilo Trezentos nove e noventa e oito Surf Quilo Quilo Seiscentos dez e noventa e oito Amacete Down e meio litro Oito e setenta e cinco E sete Cida SPP Trezentos e oitenta ML Oito e noventa e nove Detergente Atal Noventa e nove Centavos Aproveita Sua terça Da semana Da beleza Guarabara Vai lá Aproveite o festival da construção Leroy Merlin Os melhores preços com pronta entrega para sua obra Confira Cimento termoelástico Elastimente branco Vinte quilos Por oitocentos e oitenta e nove e noventa Oferta válida até trinta e um de março Na loja, no app e no site Leroy Merlin Sentinela Aéreo Tupi Por cima do fato Oferecimento Inter Todo fim de semana tem promoção de verdade Váginas, carnes, bovinas, suínas e aves Vem pro Inter Se você ama seu carro, você é álamo benefícios Proteja seu veículo e tenha mais um benefício Até setenta por cento de desconto Em consultas e exames e a telemedicina Ligue quatro mil um nove três nove E Calas Mídia Sua marca em todas as esquinas do Rio Acesse calas ponto com ponto BR E conheça infinitas possibilidades Para marcar a jornada do seu consumidor Calas Mídia Conectando o Rio Conectando você A informação chegando com ele Aliás, de volta na patrulha Samuel Corrêa Fala, Samuca De volta, Beli Na zona oeste do Rio de Janeiro A movimentação está intensa Mas sem grandes complicações Para quem está no final da estrada Coronel Pedro Corrêa Já no acesso ali A embaixa do Abelardo Goera Muito por conta do sinal de trânsito Passando desse ponto Já com melhores condições Quem vai para o recreio Está numa boa Ao longo da estrada dos Bandeirantes O fluxo é intenso O mesmo está acontecendo Na Salvador Alende Gastando muito com combustível E revisão Sai dessa Hora 03 O carro 100% elétrico Da GWM A partir de 150 mil reais Com taxa 0% Recarga grátis em 2024 E 5 anos de revisões gratuitas Na única GWM do Rio de Janeiro Outras informações Na Super Rádio Tupi Atenção está na hora de presentear o kit com bolinhos de bacalhau da Saboreá Gente, olha só É um quilo e oitocentos gramas Uma maravilha De segunda a sexta-feira aqui na Patrulha da Cidade A gente presenteando um ouvinte ou uma ouvinte com bolinhos de bacalhau da Saboreá Atenção é ganhador ou ganhadora Ganhadora ou ganhador O Epa, roda pra gente ouvir, vai Ciro Pimentel de Bras de Pina Eu mereço ganhar o bolinho de bacalhau Porque não posso passar a Páscoa Sem saborear essa maravilha E comemorar meus 35 anos de casado Do dia 25 de março de 2024 Mandou bem Ciro Pimentel Aplausos pra ele Ciro Pimentel de Bras de Pina Final do telefone 0880 Ah, Berizario, eu tô fora dessa parada Lógico que não, né, meu amigo? Você tá dentro e dentro Você também, minha amiga Mande um áudio Mande um áudio pro zap promocional da Rádio Tupi 980-888-86 E fale Porque a sua Páscoa merece o sabor dos bolinhos de bacalhau da Saboreá Olha o zap promocional É mensagem de voz 980-888-86 Saboreá Quem prova, não troca Patrulha da Cidade Cidade Oferecimento OSB, Hospital Santa Beatriz Optalmologia ao alcance de todos Dois meia, dois meia, oito mil Páscoa do Dom Os preços mais doces pra você Peixe salgado tipo bacalhau sai de quilo trinta e seis e oitenta Alcatra frimô e peça quilo vinte e sete e noventa Coxa sobre coxa com dorso rica quilo cinco e oitenta e quatro Açúcar caravelas um quilo três e noventa e nove Arroz picó cinco quilos vinte e um e noventa e oito Feijão preto carrijo um quilo sete e setenta e nove Kit shampoo mais condicionador Pantene dezoito e setenta e cinco Cerveja Itaipava, lata duzentos e sessenta e nove ML e um e oitenta e nove Economizar é fácil no Dom Atacadista Beba com moderação Gente, o amigão recomenda Alamo Benefícios Não fique à mercê de inúmeros perigos Do cotidiano que podem gerar um baita Prejuízo no seu patrimônio Na Alamo tem proteção veicular contra roubo Furto, acidentes, reboque, assistência Pet, telemedicina e agora mais um Benefício incrível, descontos No seu combustível Ligue e escolha o melhor plano para proteger o que você ama Quatro mil um nove três nove Quatro mil um nove três nove Alamo, a gente faz melhor porque ama o que faz Páscoa super bom com muitas ofertas pra você Linguiça perdigão granel quilo quatorze e noventa e oito Tento de frango interpolado corte quilo treze e noventa e oito Fígado bovino corte quilo seis e noventa e oito Refrigerante coca-cola um litre e meio seis e quarenta e oito Spa tem puro malte lata quatrocentos e setenta e três ml quatro e quarenta e oito Beba com moderação Ofertas até vinte de março Super bom faz parte da sua vida Que Águas do Rio leva água de qualidade pra sua casa você já sabe Mas tá sabendo que o Vem com a Gente vai estar no seu bairro? Receba nossos agentes com muitos serviços como reparos e ligações de água e esgoto Atualização de cadastros e muito mais Você vai poder conferir se tem direito a tarifa social e condições exclusivas para negociar contas em aberto Águas do Rio faz tudo pra fazer sua vida melhor Semana da Beleza Guanabara Hoje em promoção nos supermercados Guanabara Kit Pantene Welceb dezoito e setenta e cinco Kit Neutroxolcoline nove e noventa e oito Niverosol sete e noventa e nove Prontas Baby Sec Premium Mega vinte e nove e noventa e oito Escova Dental Classic Comfort noventa e nove centavos Aproveita as ofertas do Festival da Limpeza Guanabara Vai lá! Mega Box, mega ofertas pra você Massa Odente Espaguete de setecentos e cinquenta gramas, três e noventa e nove Molho de tomate tomarela e trezentos gramas, oitenta e sete centavos Salsichão rica, hot dog, pacote de dois quilos e meio, vinte e seis e noventa Filezinho de frango sadia, bandeja quilo, quinze e cinquenta Margarina delícia, meio quilo, cinco e quarenta e nove Mega Box, Avenida Brasil nove mil quinhentos e sessenta e um, Olaria Recreio Avenida das Américas treze mil e setecentos Em frente ao novo retorno Mega Box, muito por muito pouco Vamos abraçar os aniversariantes do dia, hoje é o seu aniversário, parabéns Hoje é aniversário da querida comunicadora Carol Barreto Alô Carolzita, beijo, tudo de bom, que Deus te abençoe Aniversário do meu amigo Luiz Carlos Andréa Aniversário da jornalista Cláudia Cataldi Hoje é aniversário da dubladora Thaís Dutra lá de Niterói Oi Thaís, um beijo pra você, tudo de bom E eu quero mandar também um boa tarde especial pro meu amigo João Emílio Leiloeiro Mandou um presente pro amigão, desejando uma feliz Páscoa pra você também João Emílio Leiloeiro Bateu o martelo, né o Garcia? Vendido para o cabaneiro Rapaz, esse cara é fera, sabe tudo Abraço aqui pro Frederico e pra Márcia, né O Fred, lá do condomínio Pousadas do Engenho Estrada do Cafundá, três mil seiscentos e quarenta e dois É um lugar pra quando a gente ficar rico morar, sabe? É, 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 falta pouco, né É bom o negócio lá, é, Garcia? Rapaz, Deus abençoe a galera de lá e a nós não nos desampar Aleluia! O Deveni, a Cida, né, e tem uma piscina lá que eu vou te contar Hein, Garcia? É Cê, cê gosta de mergulhar na piscina, Garcia? Muito bom, eu saio do outro lado Olha que beleza Esse Garcia mergulha fundo Ai, 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 mas você é gozado, hein, Garcia? Eu não É Eu quando eu vou na piscina, eu só entro pela escadinha Por que cê tem medo de morrer? Quando cê vê o cara lá na escadinha? Cê tem medo de morrer, cê não sabe nadar lá, matraca? Eu me preservo É, por que cê não convida aquele seu amigo pra, sei lá, fazer com que você possa aprender a nadar, hein? Vamos ver, vamos fazer jabar agora, beleza? Vamos embora Olha só, Miguel Marcos vai tá no... Ela chegou, hein? Ah, ela tá pereleca pra frente, pereleca pra trás, eu fico doido Tá Ai, como eu tô vã, hein? Cê, dá Então eu comecei a gostar desse negócio de pereleca, tá acredito? É mesmo, é Ô, Belisário, Miguel Marcos vai tá no Grajaú, a rapaziada da Praça é Nossa, o Duca Pantaleão e o Ceguinho da Praça Reserva no WhatsApp, nove, meia quatro zero três, dois meia sete sete, nove, meia quatro zero três, dois meia sete sete, é nessa segunda, tá? Nove da noite O que que foi? Que quadrilho? Não é nada disso Quadrilho São grandes humoristas em cena Eu, hein? É o Rádio e a TV juntos É isso aí, maravilha Belisário, outra coisa, pra encerrar o quadro, antes que a pereleca voe na minha cabeça Olha só, eu fiquei sabendo que um príncipe saudito, um sheik, tá vindo no Brasil buscar quatro mulheres pra casar É mesmo? Vai dar noventa milhões pra cada Que que é isso? Aí eu te pergunto, tem que ser mulher mesmo? Não pode Não pode Deixa eu puxar o barco, né? Vai Olha só, o Garcia vai voltar amanhã logo cedo, quatro da manhã, depois do amigão Mário Belisário, agora é ela, né? O Garcia gosta mesmo É uma mistura de árabe com índio É o Mohamed Patashop Ela está de volta Na Rádio do Índio, senhoras e senhores A pereleca bateu desprevenido Ela joga pro lado errado A pereleca dela, isso Agarra e devolve a pereleca dela Porque ela precisa Ela vai gostar, sabia? Ela fica bem agarradinha com essa pereleca e ela mostra pra grande audiência Que ele, Jorge, boneca amarela, vai com tudo, vai com tudo, vai com tudo, vai com tudo Ai, o momento vai Gia da Patrulha da Cidade Oferecimento, OSB, Hospital Santa Beatriz Oftalmologia ao alcance de todos, dois meia, dois meia, oito mil Música Música Música